Olá, bom dia! Bom dia, meu amigo! Tudo bem? Bom dia a você, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Aqui é o Chicão novamente. Estou aqui repostando um vídeo que meu amigo mandou pra mim, meu amigo Fábio. Galera, o Fábio tá mostrando pra vocês um trabalho já concluído, tá? Um resumo bem rápido. Só queria falar pra vocês que isso é um trabalho que eu venho acompanhando há um bom tempo e ele faz esse tipo de trabalho durante o Brasil. Galera, eu não estou ganhando nada, tá? Nenhum fim lucrativo pra divulgar esse trabalho dele. Simplesmente, eu acho muito top e provavelmente no futuro eu vou fazer um trabalho desse lá no meu sítio, tá? Galera, é muito legal. Eu vou deixar também um link do canal dele na descrição, do Fábio, tá? Vocês aí que tiverem que lhe acompanhar mais materiais, saber... Francisco, eu quero saber como que ele fez isso, como que ele fez esse trabalho. Galera, acompanha lá, tá? Entra no canal dele, se inscreva, que ele tem bastante materiais lá ensinando. Não sou eu, galera. Aqui é o Fábio que tá falando, tá? Quando eu soltar aqui pra vocês. Galera, se inscrevam no canal aqui. Mande vídeo pra mim, se você acha interessante expor aí o seu produto. Pode mandar que eu coloco também, tá bom? Esse vídeo aqui é dos amigos da piscicultura aqui, tá bom? Fica com Deus que é a base de tudo. E acompanha o Fábio. Abraço! Salve, salve, galera do YouTube. Tô aqui com mais um videozinho. Aqui mais um recapeamento de um barreiro. Até praticamente nas partes final. Já foi dado os dois panos de massa. Já foi dado a contenção de broco aqui em volta. Não tão vendo aí. Agora eu tomo ali se aproximando pra fazer a mão de vedação, né? Duas mãos de vedação em seguida. Umedecer bastante as paredes antes de começar a aplicar a mão de vedação, entendeu? Também naquele sentido. A gente já tomou já misturando ali o vedacite na água, né? A gente primeiro faz o seguinte. Pode começar a jogar o cimento dentro. A gente joga o vedacite na água. Bate ela bastante. Agora faz o quê? Pega o cimento. O cimento já tá se aproximando aqui. Pega o cimento e vai jogando e vai mexendo. Jogando, mexendo, jogando, mexendo. Até ela formar uma nata consistente. Nem muito grossa e nem muito rara, entendeu? Aí começa a dar as aplicações nas paredes de vassoura. Pega com o balde. Vai jogando pela parte de cima aqui. E o outro vai só aplicando, entendeu? Aqui é um tanque pra fazer a regação. A regação de capinhaçu. E vários dejetos de outras plantas que às vezes querem plantar, né? Ele é útil pra tudo. Ele ficou um barreiro num porte médio. Ele não ficou nem muito grande, nem muito pequeno. Ficou médio, entendeu? Ele ficou aproximadamente 2,80 metros de profundidade. Então ficou um barreiro bem fundo. Foi um barreiro que a gente teve de fazer alguns reajustes de alguma coisa. Porque tem uma parte aqui que foi feita com um bancadão. Mas o bancadão de aterro que pegou na parte dele em cima, pegou só 40 centímetros. Mas a gente fez uma compactação. Aí lá acabou ficando um barreiro muito bom. Tá ok, gente? Vou dar prosseguimento o vídeo pra frente pra vocês. Então, gente, ele é um barreiro. Ele foi gasto aproximadamente 16 metros de areia, entendeu? 16 metros de areia. 12 metros de pó de pedra. E 6 metros de gravilhão foi gasto nele. E o cimento, como teve de fazer esses reajustes na parede dele, gastou um pouco a mais. Gastou 70... Tem uns 7 no meio aí, viu? 77 sacos de cimento foi gasto nesse barreiro aqui. Inclusive com tudo, com o que vai gastar, com a mão de vedação e tudo, entendeu? Então, é um barreiro que compensa. Porque ele ficou um barreiro na capacidade de uns 200 mil litros de água. Pra uma capacidade de água dessa. Pra um material desse, eu acho que é um gasto pouco. Porque se for fazer o tanque pré-montado, gasta o triplo desse material. Inclusive, bem mais ferragem, bem mais arame. Então, eu acho que é um gasto bem pouco pra uma capacidade de água dessa ali, de um barreiro desse. E fica muito bom, com bastante garantia e eficiência. Porque é um barreiro locado do chão, praticamente na terra. Tira a terra, pôr de todo, ó. E faz ele na terra firme. Aonde pega algum encostozinho pouco e faz o reparo na terra toda. Então, tá aí, gente. Eu com mais esse vídeo, pequeno vídeo aqui. Agradeço a todos. Agradeço meu amigo Chicão, do sítio do zero. Agradeço aí, meu menino Itambé, que sempre digita nos vídeos pra mim também. Fabrício Tidei, fingir que é. E os demais assinantes. E quem não for assinante, vai lá e assina lá no canal. Fabio de Mirante, que tá lá no YouTube também. E meu muito obrigado a todos. E o meu telefone pra contato é 779-88-63-6161. Ok? Meu muito obrigado a todos. E até a próxima. E até a próxima.